Eu vou me deitar aí? Deita aqui! O meu lugar é esse aqui, na beirada Eu gosto de ficar no meio de vocês dois Isso me lembra uma história Me lembra no meio de dois homens Mas não vou contar porque é meio porca Meio o que? Porca Então tá bom Me poupe Não vou assistir? Não Ah, eu quero saber Essa foi engraçada Sua conta e risco Tinha dois caras comendo a mulher né Então vou falar nomes Rodrigo e Filipe E aí tinha Ela tava deitada Não lembro qual posição Porque eu não tava lá né, então não me lembro Aí tinha um Embaixo lá E o outro Ela tava com a mão assim sabe Com a mão, boca e tal Entendeu? Aí o que tava lá embaixo começou a dar tapa Deu um Um Pá Estourou né Um Pá Um gritão né Aí ela já Ah Não bate Olha aquele negócio Aí na hora Esse aí tirou Da frente Tacou atrás Tacou atrás Deu um pulo Aí veio que ela deu um pulo Veio o outro Deu um tapa na cara Olha que deu um barulho Um barulho, um barulho Aí a questão deu Daquela pisgada atrás Tá com a cara Vocês acham que eu sou puta? Silêncio Paga Galera Eu acho Vocês acham que eu sou uma puta? Ela pensou Paga Tipo paga eu não sou Sou só puta Tá ligado Cara Acabou As pessoas estavam lá davam gargalhada de um jeito De um jeito Vocês acham que eu sou puta? Paga Paga não Pronto Acabou? Acabou Essa guria aí Ela mora perto da minha casa por coincidência Mora no prédio do lado da minha casa Um amigo meu por coincidência Que tava nessa cena Ele foi na minha casa de moto E parou na minha garagem Que é do lado da garagem dela E deixou cair a carteira E ela achou Aí quando Esse cara foi lá pegar a carteira de moto Ele levou um vinho Foi lá E aí deu Chegou assim Olha a sua carteira Tomou um vinho Assim Que coisa né? Ele levou um vinho Ele tava um dia lá na minha casa Na minha casa Tipo na casa de um tio meu lá na praia E tinha uma guria que tava com o namorado lá Minha casa é grande assim Tipo pensa Aqui mais ou menos Mesmo tamanho assim E aí eu falei Cara não te mete com essa guria que ela tem namorado O cara tá armado O cara é louco Psicopata mesmo Um dia Beleza Ficou quieto na dele né E o cara brigou com ela Flávia até dormiu já Uhum Dormiu? Quase Tô ouvindo O Dan tá ouvindo por mim E aí o cara brigou com ela Pegou o carro e foi embora pro Tipo pro Mato Grosso Fiz em Porto Alegre lá do Do sul lá Até o Mato Grosso Fiz lá, deixa eu abrir lá Aí ele dormindo de noite Umas duas da manhã Ele bate na porta do quarto dela assim Tudo bem? O que foi? É Tu tem um livro pra me emprestar? Eu tô com insônia Uma revista quem sabe? Com o meu grego Assim cara Assim Cara Mulher quando quer andar É impressionante né Sim Põe dois pra três Põe Nossa Ah tu nunca viu? Hum? Nunca viu isso Ninguém pensa que ela vinha com mais de um Eu não Tá doido Sério que não? Tá doido Maximização né Do tempo Das pessoas Falando Cusa Salmão Pela alnosa Passo 5 pessoas saindo, mas às vezes não, às vezes não, não tem moleque, não, só é, vai ter uma moleque, não, vai ter uma moleque ou outra mais, aí vai uma moleque, pode até subir para dezembro, e aí e aí Eu não sou capaz de ser um monte de peça. É, eu não sei. Quando ela conversou comigo ontem, eu falei... Relígio, eu não estou dizendo que você é uma peixe para ser uma pessoa. Eu estou dizendo que você não seja essa maluca por aqui você. Mas que você se ficou com a casa, você se ficou com todo mundo, se abrimeu. Sério, eu não tenho nada a discutir. Mas acho que para cá daqui não, eu sei que você está com duas semanas. Mas... Você viu que eu mato seu pai, eu vou lhe comer também. Mas Chico, comigo, eu não discuti com nenhuma outra pessoa na casa. Eu não vou votar em uma outra pessoa, eu vou ser top. Com certeza depois a casa vai vir em mim, porque... Eu mudei de opinião porque você vê nem assim. Entendeu? Você fala com que é chotevado. Você fala com que é bolado. Ela vem falar com nenhuma outra. Mas ela lembra as coisas que a gente fala. Você está chateado comigo porque mal bem você me falou que tirou as coisas que eu queria ter as duas pessoas na hora. Eu não vou falar, né? Você botou as duas pessoas. Tiro as pessoas saíram, né? Mas ela está mal de cabeça. Ela está pirando. No fundo, sabe como que tem pena? O que tu falou? O que tu falou? O que tu falou? Eu sei. E eu falei... Ô Angelis, se você vai dizer na verdade, ou não, se é outra pessoa... Tinha pessoas aqui também... Só vai descobrir lá fora. É legal. E eu só quero descobrir lá fora em fevereiro. Eu tive em janeiro, quando eu saí. Até lá eu quero acreditar no meu coração e vou até meu coração assim. Se eu sair, eu vou sair pra lá. Se eu vou... Eu não sou ninguém, chegou pra mim e mandou fazer isso. Assim não. Eu falei... A casa, tipo, a casa não vai em você. Não é porque um está puxando o outro. Não, eu pensei a casa e eu... Tipo, eu tenho o mesmo motivo de ir pra ir em você. Porque lá não tem pra ir, ela acorda assim. É. Ela tá quase, né? Ela sabe o que vai. Eu não sei se ela tá jogando. Não sei qual é dela. Mas ela tá com medo de ficar, tá? Eu também acho. Dependendo de com quem ela for, ela fica. Ah, né? Ela falou pra mim que eu não tava aguentando mais. Aí eu mesmo falei pra ela. Eu falei... Se você não sair até agora, não adianta você chegar agora e sair. Espera até amanhã pra ver o que vai acontecer. Mas mesmo que as pessoas falam pra você que isso aqui é na notícia, eu não falaram lá fora. Mas e aí? Eu tô aqui porque é oportunidade, porra. Eu tô falando que é muito perto. Eu tô sempre com medo de ficar, tô procurando na cadeia e tem que ter um peso. Eu sei que meus pais também, meu pai, minha mãe, minha família, irmã, eu sei que estão bem. Eu vou sair daqui, vou falar que está tudo bem e vou me arrepender. O máximo que pode ter, pode ser o sufoco de dia de trabalho, de venda ou não. Sempre teve. Tenho certeza que ficando aqui, meus pais vão estar muito mais feliz do que eu estivesse lá fora. Quem sabe que eu estou aqui, estou lutando e estou ganhando. A gente está ganhando aqui, você sabe? É uma oportunidade, vai mudar. Eu não quero não, mudou a nossa vida. A gente entrou uma pessoa e vai sair outra. Mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Vai ser conhecido, vai ser sim. Não vem ser hipótese. Eu não me vejo na rua, tirando foto com ninguém. Vai ser hipocrisia. Olha o que vai ser. Eu não entrei aqui por fama, não entrei. A gente vai pagar, a gente vai pagar e a gente vai pagar. É isso aí. O cara que já entra e fala assim, não me vejo, não fala? Pode ter certeza que vai ser esquecido. Sério? Eu entrei aqui para mudar minha vida, fazendo 2013. Sabe qual é a melhor estratégia? Não, mas eu consigo mesmo sentir forte. Eu não sinto forte. Eu vou tentar com a outra, ontem. Depois que eu vou me lembrar, eu não tenho mais forte. Eu tenho uma crise de defesa. Eu me acho forte. E o que eu não tenho que ser ontem, eu tenho mais forte ainda. Não, eu tenho medo mesmo, sabe? Ontem, eu botei na cabeça, tipo, vou lutar por mais uma pessoa, que desistiu por coisas. E eu sei que ele não vai estar torcendo só por mim, vai estar torcendo por todo mundo. Mas foi o que tu falou, deu mais força para a gente ficar. Nada foi. A saída dele assim, falou assim, porra. E é, meu, daqui a pouco vai sair. Deve que eu estou. Não, eu tenho medo de dezembro, então. Já, eu tenho que fazer atenção. Agora, o que vai acontecer? Vai sair. Dá um sentimento ruim de ver que a cara saindo da esquina e morreu? É, mas não morreu. O que mais importa é a situação, assim. É muito rápido. Paca, a gente aí vai e já tapa. É isso aí. Não tem relação. Entrou pra... entrei pra ganhar cinco. Mas, óbvio que quando sai lá fora que ela foi conhecida e ganha a dinheita. Eu tenho uma obra pra ganhar, senhor. Porra, pelo amor de Deus, senhor. Eu tenho uma obra pra ganhar, senhor. Eu tenho uma obra pra ganhar, senhor. Quantas mil pessoas, quantas mil pessoas queriam estar aqui? Foram cententas mil que se inscreveram. Por isso que quando eu valorizar, tá aqui, senhor? Foram cententas mil que se inscreveram, Raio. Que abriu um mês e meio. Se abre três meses, ia dar muito mais mil pessoas. Quanto certeza, na segunda edição, vai dar cem mil pessoas, cento e quinta mil pessoas. Vai se inscreveram. Com certeza. Foram cento e quinta mil pessoas que se inscreveram. Que acredito. Mas, com certeza, tem mais outras cinquenta aí. Fiqueirinho, sessenta, setenta mil. Fiqueirinho pra coragem. Fiqueirinho pra coragem. Que acharam que era armado. Pelo amor de Deus. Quem manda pra lá, manda pra cá. Porra. Exatamente. Porra. Pelo amor de Deus. Ô, Crisínio. Eu também não sou assim, não. Se eu sair, se eu sair agora, vou sair chateado, óbvio. Porque eu queria ganhar. Não, mentira. Fala que não sair, não vai ser chateado. Não, tem gente que não sairia. Ah, minha filha. Entendeu? Todo mundo sairia. Eu vou sair puto. Porra. Eu queria ter ganho. Caramba. Pelo amor de Deus. Sei que lá fora tem duas pessoas apostando em mim. Fora os meus amigos. Ó. Sua chateada. O Digão já tava censurado. Na cabeça dele. Já queria perder a prova. Não. Não. Sabia? O Digão tava maluco, cara. Ele queria trabalhar. Ele chegou a falar assim, foi. Eu preciso trabalhar. Eu e Haaland. Olha só. A gente não vai perder, não. Se eu preciso... Se tiver que se garrafar sinal, eu vou secar. Eu e. A hora que eu tô aqui na prova, a gente vai fazer mal. A importância é eu vim pra ganhar, não é perder nenhuma linha. Porque quando eles perderam o Guaraná, eu fico puto. Por mais que eles tenham açaí, é, mas... O mundo gira, né? Eu vou te falar, se continuar assim, se eles perderem mais uma, eles vão se esclarecer, depois eles vão se esclarecer. Eu também surtaria. Eu também surtaria. Eu também acho. Eu também tiro. A próxima que tiver de força eu vou, Maradão. De força eu vou. Eu sei que eu acho que vai acabar indo contra um dia, né? Pode ir, se for prova de inteligência, assim, ou seja, pode ir comigo. Eu também tiro. Eu também tiro. Eu também tiro. Eu também tiro. Se não entrar ninguém, provavelmente vai ter que passar alguém pra cá. Tem três homens contra cinco mulheres. Se sair essa semana... É, quem deram o que tá falando, e aí eu vou te ver. Nossa, ele mesmo já falou. E eu, na minha primeira opção, seria a Clávia. Já falei. Mas como você e a Clávia tem uma... Essa coisa, tem uma coisa espiritual aí que você não pode ficar no mesmo grupo. Porque eu respeito muito isso. Eu acho que isso aí é... Isso aí é... Isso aí é... Isso aí é... Minha mãe me ensinou essas coisas a ter muita fé nas coisas. Eu acredito muito. Eu acredito muito. E aí E aí E aí E aí Broder Como era bom Como é que é que é lindo Que lindo Pega isso 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 Segura aí Quente Tá travado agora Porra Nat Vamos tomar banho Olha Ele comeu no meu colo Tô de blusa Tô 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 Ah Que lindo Que lindo Que lindo Eu nem fui na coisa que eu fiquei lá Tiago foi conversar E eu fiquei chateado porque a gente tá entrando cedo pra casa Tá bom Finalzinho de tarde Agora são as seis, né?